Forró de boy, o batidão que contagia Mais uma bala pra você dançar Alô moçada porrosê Chega mais, chega mais Canal Checa CDs No Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Essa é diferente, sei que você vai curtir Fumaça tá subindo, tá cobrindo o paredão E o solado da bota do povo riscando o chão Forró tá no sangue, isso não pode negar Quero ver friseiro, todo mundo vai dançar Na batida envolvente que toca seu coração Chega e curte, dança e curte com o copo na mão Essa é a galera da pisada, uma boa de parra Tá tocando meu som pra dançar Tum, 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 dá pra sentir Que o esquema é bem aqui Forró arrochado, o povo tá se divertindo Tá dançando coladinho Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça Não importa, o lugar é de freio Essa é a galera da pisada Com uma boa de parra Tá tocando meu som pra dançar Tum, 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 dá pra sentir Que o esquema é bem aqui Forró arrochado, o povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça Não importa, o lugar é de freio Que o povo gosta Mandar um grande abraço A toda a galera do Goiás A toda a galera do Alcantins Alô, Mato Grosso Alô, Brasil Tamo chegando Chega aí moçada Cola junto bem aqui Essa é diferente Sei que você vai curtir Fumaça tá subindo Tá cobrindo o paredão E só o lado da bota Do povo riscando o chão Forró tá no sangue Isso não pode negar Quero ver o friseiro Todo mundo vai dançar Na batida envolvente Que toca seu coração Chega e curte Dança e curte Com o copo na mão Essa é a galera da pisada Turma boa de parra Tá tocando o meu som Pra dançar Tum, tum, tum Dá pra sentir E o esquema é bem aqui Forró arrochado O povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça Não importa, o lugar é de freio Essa é a galera da pisada Turma boa de parra Tá tocando o meu som Pra dançar Tum, tum, tum Dá pra sentir E o esquema é bem aqui Forró arrochado O povo tá se divertindo Tá dançando coladinho E o clima tá fluindo Na cidade ou na roça Não importa, o lugar é de freio Que o povo gosta Forró de boy O batidão de contagia E vem se apaixonar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falando de amor Veja o destino Veja o destino Como ele é Perdi você O de minha mulher Mulher Alguns anos atrás Éramos dois Dois bons amigos Conhecendo o amor Lembra da cidade Nós brincavamos de tarde Consequência ou verdade Era tão bom Foi ali que aconteceu E o primeiro beijo veio Descobri ali o que era paixão Foi por um foi natural Nunca senti nada igual Ainda sinto a mesma emoção Deixa eu dizer Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Pra toda vida Mais um para os corações apaixonados O Rodboy Columio Oh, oh, oh Yeah, yeah Veja o destino Como ele é Perdi você O de minha mulher Mulher Alguns anos Atrás Eram os dois Dois bons amigos Conhecendo o amor Lembra da cidade Nós brincavamos De tarde Consequência Ou verdade Era tão bom Foi ali que aconteceu E o primeiro beijo Vem Descobri ali O que era paixão Foi por um foi natural Nunca senti nada igual Ainda sinto a mesma emoção Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro Que o amor verdadeiro É pra toda vida Deixa eu dizer Dizer pra você Amor da minha vida Me fez entender Que o amor verdadeiro É pra toda vida Pra toda vida Forró de boy O batidão que contagia Alô moçada Simbora que a Jufre vem no posto de gasolina Bebê Simbora Alex Sotiné Alô Onde eu vou Ó nós chegando no Corolla Simbora O meu carro tá parado No posto de gasolina O som da mala tá ligado E as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela Ana Clara As topzinha Também chamei a Kelly A Gabriela E a Cristina O meu carro tá parado No posto de gasolina O som da mala tá ligado E as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela Ana Clara As topzinha Também chamei a Kelly A Gabriela E a Cristina Hoje o tempo é do poço Cachaça tá liberada Aumenta o som aí Bora curtir rapaziada O frevo vai ser louco Cola quem quiser Vai ter pingada boa Voltado de mulher Hoje o frevo é do poço Cachaça tá liberada Aumenta o som aí Bora curtir rapaziada O frevo vai ser louco Cola quem quiser Vai ter pingada boa Voltado de mulher O som já tá no doce Carro todo rebaixado Fora lá tá esparrado O sol cadu no chão E as novinha tomando Já tá tudo ligado E eu aqui do lado Curtindo o porrozão O som já tá no doce Carro todo rebaixado Fora lá tá esparrado Só cadu no chão E as novinha tomando Já tá tudo ligado E eu aqui do lado Curtindo o porrozão Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado Com a mulherada Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado Com a mulherada Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado Com a mulherada Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija, dança, forró colado Com a mulherada E vem dessa E vem dessa Porrão com nós Uou Pra cima O meu carro tá parado No posto de gasolina O som da mala tá ligado E as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela Ana Clara As topzinha Também chamei a Kelly A Gabriela E a Cristina O meu carro tá parado No posto de gasolina O som da mala tá ligado E as meninas tá de cima Já chamei a Rafaela Ana Clara As topzinha Também chamei a Kelly A Gabriela e a Cristina Hoje o frevo é no posto Cachaça tá liberada Aumenta o som aí Bora curtir rapaziada O frevo vai ser louco Cola quem quiser Vai ter pingada boa Voltado de mulher Hoje o frevo é no posto Cachaça tá liberada Aumenta o som aí Bora curtir rapaziada O frevo vai ser louco Cola quem quiser Vai ter pingada boa Voltado de mulher O som já tá no doze Carro todo rebaixado Corolla tá esbarrado Socado no chão E as novinha tomando Já tá tudo ligado E eu aqui do lado Curtindo o forrozão O som já tá no doze Carro todo rebaixado Corolla tá esbarrado Socado no chão E as novinha tomando Já tá tudo ligado E eu aqui do lado Curtindo o forrozão Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija dança Forró colado Tô a mulher Então bora beber Hoje eu quero é cachaça Beija dança Forró colado Com a mulherada Forró de boy O batidão que contagia Vem se apaixonar Mais uma vez Com mim Uh-oh-oh-oh Sua chamada Está sendo encaminhada Pra gacha postal E o vaso E fica cobrante Após o sinal Amor Assim que puder Me ouça com atenção Por favor Te amo Te daria tudo Não teria preço Não consigo viver longe Dos seus beijos Fica longe de ti Só sabe dar valor no amor Quando perde Com você quero fazer Tudo diferente Com a lua E o sol Não dá pra ficar Longe um do outro Tô vivendo aos poucos Tô sem direção Quero te abraçar Poder te tocar Fazê-la sentir A nossa conexão Quero te olhar Quero te amar Fazê-la feliz E ter a nossa benção Uh-oh-oh 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 Vem amor Quero teu calor Vem amor Sente teu sabor Deixa fluir a paixão Vem amor Quero teu calor Vem amor Sente teu sabor Deixa fluir a paixão Uh-oh-oh Uh-oh-oh E no teclado apaixonado Cara estou e água Poder te daria tudo Não teria preço Não consigo viver longe dos seus beijos Fica longe de ti Só sabe dar valor no amor Quando perde Com você quero fazer tudo diferente Com a lua e o sol não dá pra ficar Longe um do outro Tô vivendo aos poucos Tô sem direção Quero te abraçar Poder te tocar Fazê-la sentir a nossa conexão Quero te olhar Quero te amar Fazê-la feliz e ter a nossa benção Vem amor Quero teu calor Vem amor Sente teu sabor Deixa fluir a paixão Vem amor Quero teu calor Vem amor Sente teu sabor Deixa fluir a paixão Forró de bói Forró de bói Vem amor Alô galera Vamos tomar cachaça e dançar Forró Vem, vem, vem dançar Forró Vem, vem dançar Forró Eu vou beber minha cachaça Vou curtir, beijar na boca Vou dançar a noite toda Sem ter hora pra parar Tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada Hoje eu tô que tô Eu tô na bagaceira Doido pra fazer amor A morena pra fazer amor A morena quer dançar A morena quer dançar Quer dançar Quer dançar e eu grudado na galega, na galega, na galega Alô, garçom, traz uma pingada boa Vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja, hoje é dia de parria Alô, garçom, traz uma pingada boa Vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja, hoje é dia de parria Alô, garçom, abastece a minha mesa Lá de Arraias, Tocantins Sucesso! Eu vou beber minha cachaça Vou curtir, beijar na boca Vou dançar a noite toda sem ter hora pra parar Tô nem aí pra nada, hoje eu tô que tô Eu tô na bagaceira, doido pra fazer amor A morena quer dançar Quer dançar, quer dançar, quer dançar E eu grudado na galega, na galega, na galega A morena quer dançar, quer dançar, quer dançar E eu grudado na galega, na galega, na galega Alô, garçom, traz uma pingada boa Vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja, hoje é dia de parria Alô, garçom, traz uma pingada boa Vou curtir a noite toda sem ter hora pra parar Alô, garçom, abastece a minha mesa Enche um copo de cerveja, hoje é dia de parria Se você quer beijer, dançar no colar Se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Forró de boy, o batidão que contagia Alô, Jovão Vamos chamar a moçada pra dançar forró, não? Alô, moçada Se bora dançar forró Hoje eu tô de boa, tô de bobeira Eu vou beber cachaça Com a galera da ruaça A turma tá preparada Vou aumentar o som Playlist tá no ponto Forró de boy tocando E a moçada se balança Hoje é que ninguém se cansa O piseiro aqui é massa Galera tá curtindo, tomando sua bilheta Dançando forró, forró, forró Se você quer mexer Dançando coladinho Se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom Vem, vem dançar forró Vem, vem dançar forró Vem, vem dançar forró Em nome de A.S. Gravações O estúdio que grava forró de boy Hoje eu tô de boa, tô de bobeira Eu vou beber cachaça Com a galera da ruaça A turma tá preparada Vou aumentar o som Playlist tá no ponto Forró de boy tocando E a moçada se balança Hoje é que ninguém se cansa O piseiro aqui é massa Galera tá curtindo, tomando sua bilheta Dançando forró, forró, forró Se você quer mexer Se você quer mexer Dançando coladinho Se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom Se você quer mexer Se você quer mexer Dançando coladinho Se liga nesse som Forró de boy, a banda que toca forró do bom Isso sim é que é bom Isso sim é que é bom Forró de boy, a banda que toca forró do bom Um batidão que contagia Mais um pra tocar no seu coração Forró de boy, a banda que toca forró do bom Comigo Perdi o meu WhatsApp Me disse não namora E hoje eu também acho que ela me deu bola Olho pro passado Lembro como hoje você nem olhava pra mim E o tempo passou Hoje tudo mudou Olha que engraçado Hoje você corre atrás de mim Eu lembro como hoje lá no pátio da escola Você com suas amiguinhas nunca me deu bola E agora vem com esse papo pra cima de mim Dizendo que me quer dizer que agora eu posso ser feliz Eu digo pra você que o que eu senti era verdade Você pra mim era a garota mais bonita da cidade E agora pra você não tem mais vez Lembra de tudo que um dia você me fez Não quero pra você que o que um dia você fez pra mim Desejo boa sorte Que você seja feliz Que você seja feliz Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Hoje me deparei Com romance antigo Alguém que um dia mexeu tanto comigo Perdi o meu WhatsApp Me disse não namora E hoje eu tô bem Acho que ela me deu bola Olho pro passado Lembro como hoje você nem olhava pra mim E o tempo passou Hoje tudo mudou Olha que engraçado Hoje você corre atrás de mim Eu lembro como hoje lá no pátio da escola Você com suas amiguinhas nunca me deu bola E agora vem com esse papo pra cima de mim Dizendo que me quer dizer que agora eu posso ser feliz Eu digo pra você que o que eu senti era verdade Você pra mim era a garota mais bonita da cidade E agora pra você não tem mais vez Lembra de tudo que um dia você me fez Não quero pra você ficar que um dia você fez pra mim Desejo boa sorte Que você seja feliz Que você seja feliz Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Vai, vai, vai procura alguém Que te faça tão bem Feliz e me esqueça Forró de bói Isso é forró de bói E é o partidão que contagia Chega pra cá Vem se divertir Meu som é massa Você vai curtir Você vai curtir Chote bom de dançar E a galera vai chamegar E a gelada do lado Só pra acompanhar Eita que som legal Eita que som moral Pense no piseiro Eita desmantê-lo Eita que som legal Eita que som moral Eita que som moral Essa é minha banda Boa é do Distrito Federal Isso é forró de bói No bolinho De Brasília para o Brasil Chega pra cá Vem se divertir Meu som é massa Você vai curtir Chote bom de dançar E a galera vai chamegar E a gelada do lado Só pra acompanhar Eita que som legal Eita que som moral Pense no piseiro Pense no piseiro Eita desmantê-lo Eita que som legal Eita que som moral Essa é minha banda Boa é do Distrito Federal Joga pra cima Joga pra cima Cara estou E vem dançar forró Vem, vem dançar forró Vem, vem dançar forró Mais uma pra galera balançar e curtir Chega pra cá Chega pra cá Prevão marcada Infelizmente já não tem mais jeito Descendo aquela branquinha nos peitos Que hoje a noite vai ser bagaceira Com a morena É bolando nesse porrozinho Nós dois juntinho bem agarradinho Curtindo o som a noite inteira É a galera Da vaquejada Que gosta de moer Dançar forró E tomam a gelada Acende o paieiro Pega a mina no las O frego tá marcado Aqui na roça No meio do mato É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária Nas teclas do porró de boi Caristonhaga é o nome dele Pra cima Trevo marcada Infelizmente já não tem mais jeito Descendo aquela branquinha nos peitos Que hoje a noite vai ser bagaceira Com a morena É volando nesse porrozinho Nós dois juntinho Bem agarradinho Curtindo o som a noite inteira É a galera Da vaquejada Que gosta de moer Dança a forró E tomam a gelada Acende o paieiro Pega a mina no las O frego tá marcado Aqui na roça No meio do mato É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária É que eu tô de boa Curtindo com a moçada Só parra Mulher e cachaça Essa é minha vida Vida de vaquejada Estilo menino da pecuária Forró de boy O batidão que contagia Forró de boy Alô moçada Alô moçada Simbora dançar Forró Alô meu parceiro Para os produtores Simbora Os paredões da coletiva Tá tocando nosso sonho E a galera reunida Dançando chamego bom Desce o drink Que a cachaça É forró de boy Agitando a moçada O batidão que contagia A noite toda na folia É vaquejada É forró na roça Nós vai tocando Que o povo gosta Vem cá Menina No chamego Do forró A banda é boa É diferente Do chão Paz Levanta a pó Vem cá Menina Não me deixe Dança só Turma tá toda Reunida No meio Desse forró E o povo vai dançando É dois pra lá É dois pra cá Vem cá Menina Não me deixe Dança só Hoje eu quero é dançar Triângulo Marcando Swing do interior Zabumba No compasso E a turma Engordou Puxa um pole Suponeiro Bota o povo pra dançar Então vamos chamegar Dançar lagadinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo nos laços dela Então vamos chamegar Dançar lagadinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo nos laços dela Porró de bola Pra você dançar Um, dois pra lá E dois pra cá Aô, porrozão Os paredões da comitiva Tá tocando nosso sonho E a galera reunida Dançando chamego bom Desce o drink e a cachaça É porró de boi agitando a moçada Um partidão que contagia A noite toda na folia É baquejada, é porró na roça Nós vai tocando que o povo gosta Vem cá Vem cá Menina No chamego do forró A banda é boa É diferente Do chão Paz Levanta a pó Vem cá Menina Não me deixe Dançar só Turma tá toda Reunida No meio Desse Porró E o povo vai dançando É dois pra lá É dois pra cá E nesse bole-bole Hoje eu vou me acabar Tô agarrado nela Hoje eu quero é dançar Triângulo Marcando o swing do interior Zabumbando o compasso E a turma endoidou Puxa o pólo e o sanfoneiro Bota o povo pra dançar Então vamos chamegar Dançar agarradinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo nos braços dela Então vamos chamegar Dançar agarradinho Dançar bem grudadinho Dançar no escurinho Eu tô grudado nela Hoje eu me acabo nos braços dela Forró de boy O batidão que contagia Vem se apaixonar Forró de boy Forró de boy Eu lembro de você Sentada na praça Sentada na praça Perguntou meu nome Perguntou meu nome Concentrado Por você agora Estou apaixonado Aô paixão Aô paixão Estou apaixonado Eu me aproximando Eu me abroximei E arrisquei uma fala Você melhor Você melhor Como quem não quer nada Eu te beijei Você ficou calada E aceitou um beijo Aceitou meus carinhos Perguntou meu nome Estendo estava sozinho Eu te abenço Eu te abenço Estendo estava sozinho Eu te abenço Eu falei que não Estendo estava sozinho Por você agora, estou apaixonado Forró de boy, o batidão que contagia Forró de boy, o batido 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho